Oiê, gente! Eu sou a Nelly, teu Vivo na Suíça e compartilho com vocês um pouco dessa Suíça linda. Então, vou deixar aí passando pra vocês o Lago Le Mans, um pouquinho disso, e vou compartilhar sobre perseverança. Como aprender com o inimigo sobre perseverança. Eu ouvi um vídeo outro dia que me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado por esse ângulo. Então, é o que eu quero compartilhar hoje contigo. Você sabe que o nosso inimigo, na palavra de Deus, você pode conferir lá no livro de João 16, no versículo 11. Fala assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, está condenado. O que acontece é, o mal, o inimigo, o diabo, o satanás, o nome que quiser levar aí, porque tem gente que não gosta que fala, mas é ele, nós temos um inimigo aqui nessa terra, que é ele, é ele que causa esse caos no mundo que está hoje, que causa essas destruições, que causa muita coisa, porque a própria palavra de Deus, ela é clara e ela fala o príncipe deste mundo. Olha só, então, existe um príncipe nesse mundo que está coordenando, só que ele coordena todas as coisas pelo lado mau, maléfico, que faz as coisas com iniquidade mesmo, o pecado, tudo que é ruim, não é? Então, só que tem um detalhe, olha só essa palavra, está dizendo que ele já está condenado, ele já sabe o final dele, ele já sabe que ele não tem oportunidade mais, porque ele perdeu essa oportunidade de estar no reino de Deus, porque ele vivia lá, e agora ele perdeu, e mesmo ele sabendo do final dele, que já é condenado, ele já tem o final, a sentença, mesmo assim, ele continua perseverando, mesmo assim, todo dia ele destrói vidas, ele causa caos no mundo, ele causa confusão entre pessoas, ele destrói casamentos, ele destrói vidas, ele causa suicídio, ele causa N coisas, tudo que tem de mal nesse mundo, tristeza, angústia, depressão, é uma fonte que jorra tudo isso, mas qual é essa fonte? É dele, é do nosso inimigo, pai da mentira, quanta mentira tem nesse mundo podre, né, que destrói as famílias, adultério, olha, tudo isso envolvido, não é verdade? Vocês estão entendendo a profundidade disso? O príncipe desse mundo, ele faz tudo isso, ele faz todo dia, toda hora, na vida de todo ser humano que está aqui nessa terra, então, o que é o aprendizado é o seguinte, como que eu vou aprender com esse inimigo anélita, se ele só causa destruição, o que a gente tem que aprender com ele, é que ele é perseverante, mesmo sabendo do final que ele tem, ele continua perseverando, e aí, o que acontece? O ser humano faz o quê? Passa por uma luta? Claro, não dá nem para falar que é uma luta pequena, porque cada um sabe a dor que tem aquela luta, eu posso estar passando por uma luta e outra pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, mas isso não é nada, por que você está sofrendo tanto? Porque a dor de cada um é de cada um, ela sabe o que ela está passando naquele momento, Então, essa dor, nós temos que respeitar a dor do outro, e aí, o que acontece? A pessoa não pode desistir, é essa a mensagem que eu quero passar para vocês, independente da dor que você está passando, lembra que nós devemos perseverar, porque se nós perseverarmos, o justo juiz, ele vai nos dar a vitória, que é o próprio Deus, o Deus eterno, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, quando nós entregamos a nossa vida a ele, ao Senhor Jesus, então ele nos orienta, através da palavra dele da Bíblia, a seguir esse caminho que é o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho de uma vida que você pode ter aqui nessa terra, em paz, mesmo passando por lutas, tribulações, porque o inimigo vem, mas você está com a armadura de Deus, com proteção do próprio Senhor Jesus, sabe? Então, isso é magnífico quando você compreende, eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou levantar hoje, está difícil, está, mas eu vou perseverar, amanhã, complicado, eu vou perseverar, porque aquele que quer me destruir, ele está perseverando contra mim, então eu vou perseverar contra ele, e lendo, meditando na palavra de Deus, você vai aprendendo a lutar contra ele, e é isso que eu quero te ensinar, é essa batalha, essa batalha espiritual que nós vencemos, sim, é possível vencer, sabe? Eu venci as dores que eu passei, a depressão, ansiedade, medo, mau humor, eu venci isso, então eu estou aqui para compartilhar com vocês que é possível, sabe? É isso que eu quero que vocês compreendam, é possível, tem saída, o que nós precisamos, quando eu digo nós é, eu, o Espírito Santo, Deus, nós precisamos que você continue perseverando, persevere, porque Deus é contigo, e Ele vai te ajudar, tá bom? Então lembra disso, lembra dessa história, eu tenho que continuar perseverando, porque o inimigo da minha alma está perseverando contra mim, e eu vou perseverar contra ele. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, um grande abraço, e au revoir! Tchau, tchau!